Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A Seduc acaba de anunciar que o retorno das aulas presenciais do ensino fundamental foi adiado. As aulas retornariam na próxima segunda-feira, dia 24. A nova data ainda não foi anunciada. Em instantes voltaremos com mais informações. Eu sou Joana Rebouças do Portal Norte de Notícias.